E olha, amanhã é o último dia para o eleitor regularizar a situação para poder votar nas eleições municipais de 2020. Por causa da pandemia do coronavírus, os serviços eleitorais presenciais foram suspensos. Mas isso não significa que a justiça eleitoral parou. É possível usar a internet para se habilitar para votar. Mas o prazo é até esta quarta-feira, dia 6 de maio. O cidadão que vai votar pela primeira vez consegue requerer o título pelo próprio site da justiça eleitoral. Quem não votou nem justificou na última eleição pode regularizar a situação. Também é possível consultar-se a débito com a justiça eleitoral e emitir a guia para o pagamento da multa. O valor é R$ 3,50 por turno ausente. O cidadão deve fazer suas solicitações por meio da plataforma Título Net. Vale lembrar que a justiça eleitoral suspendeu temporariamente o cancelamento de títulos de 2,5 milhões de eleitores de 17 estados que não compareceram ao cadastramento biométrico obrigatório. Assim, essas pessoas vão poder votar normalmente nas eleições deste ano. Tchau.